Música Por um momento cheguei, apesar de tudo isso teria um fim Pode ser trinidade, ou talvez não seja, teria um final feliz O que me assusta é a pressão que nos obriga a ser frios Na naturalidade, encarar a mesa de um irmão Foi bem alto, bem alto pra gente escutar assim, de primeira mão aqui Precoce, escuta agora a porrada que há de acontecer Tá merda, vamos aí Você é feio, hein cara Eu vou bater o piro na mesa, hein Ó, ó, tá cheio de menina aí, chamando ele pra sair Música Música Tipo isso, né? Acho que isso foi perfeito, cara E aí, como é que vai? Cês tão bem? Cês tão confortáveis aí nesse sofá? Dentro do estúdio? Eu tô batidando a minha humildade Assistindo Jorge, o menino do mal Jorge, o menino do mal Tô gostando de ver, rapaz Vem que aí, que espaço Se me calou, pá Que nem esse telefone Tocando o show, calhorda A gente me comora Tocando o show Tocando o show A partir de agora Poder em minhas mãos Sua voz ainda é mais alta O que você tem de certo Se tornou isso aqui Sim, o meu caminho é diferente O que você tem de certo O que você tem de certo O que você tem de certo